porque está desde ontem uma comoção na internet, porque anunciaram, a boca pequena ainda, nada oficial até onde eu sei, que a nossa querida Jade Picon será uma das estrelas da novela Travessia, o retorno de Glória Pérez ao horário 9 da Globo, e isso causou um frenesi. As pessoas estão indignadas, principalmente, como que eu posso dizer, os artistas, principalmente os atores e atrizes, principalmente o meio artístico, como se dizia antigamente, o meio artístico está um pouco incomodado com a presença de uma ex-BBB em uma novela. Eu acho que, minha primeira impressão, eu não quero enviesar o debate, mas esse me parece um retrocesso, é quase uma reprise do que a gente viveu em 2005, com a Grazi fazendo novela do Manuel Carlos. Eu entendo o ponto de, poxa, as pessoas precisam estudar, poxa isso, poxa aquilo, mas eu acho que existem exceções, sempre existiram exceções, e às vezes o mercado do showbiz não é ligado únicamente, exclusivamente, por uma construção, um talento, ou isso ou aquilo. Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, apenas que isso acontece, e que é assim que é, Aline Ramos. É assim que é. Olha, a minha opinião é uma opinião complexa, porque eu não sei ainda o que eu exatamente penso, porque eu fico fazendo essas ponderações. Conterações. Ah, teve a história da Grazi no passado, e pô, ela já se provou aí uma grande atriz. Sim, é comparativo. Só que tem um ponto que eu acho que esse anúncio da Jade como atriz, e não é nem um anúncio, porque é isso, não foi anunciado oficialmente pela Globo, mas essa história aí já de ser atriz, numa novela das nove, e ainda como protagonista ali, estar entre os protagonistas, vem num momento em que a classe dos atores e atrizes estão reclamando há um tempo sobre o teste de elenco que vem acompanhado da avaliação de seguidores no Instagram. Então, já existia esse movimento das pessoas reclamarem disso, de que parece que não vale mais você ser um bom ator ou não, o que vale é quantos seguidores você tem no Instagram. Então, eu acho que caiu nesse momento, e aí é compreensível ver algumas reações negativas, assim, tipo, pô, galera, olha aí a prova, a prova do que a gente vem falando nesses últimos meses. Então, é um ponto, assim, que são muitos lados, e eu acho que a gente tem que esperar e ver como a Jade vai se sair, se vai ser um completo, assim, desastre, ou se a gente ver, não, pô, ela tem futuro. O que me estranha é ela também já chegar como protagonista. Isso eu acho um pouquinho a mais. Poderia ser um outro papel secundário para pegar experiência, já que ela não tem tanta... não tem a formação, não tem experiência mesmo como atriz. Isso, para mim, é um pouco estranho, e só me soa como um privilégio. Privilégio. E inúmeros tipos de privilégio aí. Ai, o pessoal fica querendo... os fãs dela ficam querendo falar de mérito. Não tem mérito nenhum aí, não. Porque ninguém viu o que ela fez. Nela não é nem o que ela estudou. E aí é isso, ela é só uma pessoa que chegou com muitos seguidores no BBB, tem uma boa imagem na mídia, que isso é mérito dela, que ela constrói isso muito bem, e aí conseguiu o papel na novela. Enfim, mas estou torcendo para que dê tudo certo. Não quero que seja... Não quero que se repita o caso da Rafa Kalimann. Não quero.